O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou para a semana que vem a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. A data não foi marcada, mas a sabatina deverá ocorrer durante o esforço concentrado de final de ano. Davi Alcolumbre quer realizar ainda outras sabatinas que estão pendentes. Nos quatro meses, e parece que todo mundo esquece, eu sou o grande responsável por não fazer a sabatina de um indicado. E eu não vejo ninguém cobrando CNJ, ninguém cobrando TST. Temos dez indicações na comissão e há uma ânsia coletiva de fazer a cobrança de uma única indicação para um único tribunal. O nome de Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. A demora de quase quatro meses é a mais longa dos últimos 32 anos. Depois da sabatina, o nome de Mendonça precisa ser aprovado no plenário da casa.